Vamos voltar agora a falar com o André, porque o André tem detalhes de como foi a saída da Seleção Brasileira lá de Sochi e hoje a Seleção Brasileira já chegou a Casam. Não deu? Parece que deu um... O Pacal deve estar organizando a câmera ali. Agora sim, André, fala. É com você. Pois é, Luciana, nós acompanhamos hoje a saída da Seleção Brasileira por volta das oito e quinze da manhã, horário aqui de Sochi. Por exemplo, agora são seis e quinze da tarde. Diferença de seis horas aí pra vocês, aí meio-dia e três, né? Seis e três da tarde, aí meio-dia e treze. Aqui foi oito e quinze da manhã, por volta de duas e quinze da manhã, hora do Brasil. A delegação da Seleção Brasileira deixou Sochi de vez, né? Nós que acompanhamos desde o início a chegada da Seleção Brasileira em Sochi e acompanhamos também agora na saída em definitivo da Seleção Brasileira. Se sentiu muito bem na cidade, a cidade acolheu muito bem a nossa seleção. E depois, logo em seguida, por volta das nove horas da manhã, hora de Sochi, a Seleção embarcou no aeroporto que fica aqui bem próximo do estádio e seguiu para a cidade de Casam. E lá foi recebida com festa pelos torcedores. Mais uma vez, isso está acontecendo em todos os jogos. Foi um pouquinho tímida em Rostov, melhorou um pouquinho em São Petersburgo. A galera em Moscou no terceiro jogo fez a festa. Em Samara foi mais ainda. E a maior festa de todas foi essa, com certeza, em Casam, às vésperas desse jogo contra a Bélgica, Luciana. Bom, André, os jogadores já chegaram a Casam e o Tite e o Miranda concederam entrevista hoje para a imprensa. E um dos assuntos que a gente fala muito, muitos torcedores estão questionando, é a escalação do Gabriel Jesus. Alguns torcedores acham que o Gabriel Jesus, por não ter feito, deve ser reserva. E acham que o Firmino, por ter feito gol, por ser mais decisivo, deve ser titular. E o Tite falou sobre essas características desses dois jogadores. Os jogadores vão se desenhando e as circunstâncias vão se desenhando conforme o jogo. A versatilidade do Gabriel, ela nos permitiu que a gente ajustasse a equipe em cima das características que ele tem. E todos os atletas que estão entrando têm sido decisivos. É, eu até achei que seria, mas pelo jeito que ela falou, achei que ia jogar a Sonora e ir direto. Quanto à Sérvia, quando nós classificamos, eu tenho o hábito de dar um abraço. Cada um não fala muito depois do vestiário, porque quem sabe ali o vestiário não é a hora. Eu dei um abraço ao Firmino e falei, cara, tu merecia ter entrado pelos dois jogos que tu fez. Mas o técnico tem que saber observar, ler a necessidade do jogo. Ele olhou para mim e disse assim, eu não posso falar o que ele falou, mas ele disse assim, eu estou feliz pra caramba. Professor, eu estou feliz pra caramba. Sabe? Fomentar essa relação de que existem atletas com características diferentes, com importâncias iguais. Em que em algum momento tu possa jogar. Isso não quer dizer que daqui a pouco ele vai ser decisivo de novo, como foi nos outros jogos. Bélgica, o poder criativo dela é muito forte, a qualidade que ela tem, vai ser um grande jogo. Um grande jogo, duas equipes que primam por um futebol bonito, com as suas características, cada um. Já o colocava antes, não vou desdizer agora, é sim, tem valores técnicos individuais. Ter um grande técnico, uma grande campanha vai ser um grande jogo. Tchau.